Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Aí galerinha, ó, deu já a primeira lixada aí, grossa, pra fazer um... Tirar o arranhado. É, rapaz, fazer o que, né? Alguém fez isso, mas... É a vida, a gente vai... Devagar, a gente vai colocando as coisas em ordem. R$500,00 pra fazer apenas o arranhão, mas como eu vou fazer o polimento e a pintura e tirar esse outro aqui que eu já tava de tirar, vai ficar R$700,00. Um preço muito em conta. Rapaz, muito gente boa, fez um preço camarada. É, aqui é muito bom o serviço de qualidade, de atendimento. Presta serviço muito bom. Eu recomendo, vou deixar na descrição pra vocês verem. Quem quiser, tá trazendo aqui em Goiânia, perto do Sesc, faz salgulho pra quem é mais próximo, o Bullity Shopping. Muito bom, recomendo o trabalho. Vou deixar aí com vocês o vídeo. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Eu não cheguei a mostrar pra vocês Tinha um trincado aqui, gente Tava bem feio Já englobei ele no serviço Pra ficar aquela qualidade, né? Não adianta fazer só em cima e deixar embaixo É igual motor Tem que fazer por completo quando abre Fala, galera Beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui no segundo dia de trabalho As coisas andaram muito bem Aqui, gente Já estão lixando aqui, ó Pra vocês verem Já deu aquela lixada de abertura de tinta Pra vocês verem que tem que dar abertura e lixa Dá abertura Pra poder fazer o acabamento Até embaixo, ó É, creio que até amanhã Já deu a demão de tinta A primeira demão Vocês vão ver depois do polimento O brilho que vai aparecer Ainda tá meio fosco Porque ela Colixou pra fazer a abertura Pra não dar diferença Ficou bem liso Não dá nem pra perceber, ó Muito liso Olhando aí pelas imagens Não dá pra perceber Tirou aquele calombinho que tinha Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês Dá uma qualidade muito boa Segundo dia terminando por hoje Amanhã vai ser o terceiro dia Eu acho que faz o que a finalização é um polimento aí Vou tentar gravar pra vocês Se eu não for trabalhar ruim Eu vou gravar pra vocês o polimento aí Enchendo o saco do cara Mais lindo Um abraço a todos aí Acompanhe, deixa aquele like Que é nóis Compartilha com os amigos Valeu Tchau Tchau